Olá, amigos do canal Jelma Azar! Antes de iniciarmos mais uma história das religiões, não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o seu like, fazer o seu comentário e comentar em compartilhar em suas redes sociais o nosso canal, os nossos vídeos, que são de sua preferência para nos ajudar a crescer. Nós, que estamos tocando delicadamente nas religiões, ainda não começamos a conceituação, o conhecimento religioso, as principais religiões. E, nisto, na aula anterior, no vídeo anterior, nós acabamos por falar sobre o capítulo Face a Face com a Morte, quanto quando nós apresentamos dois casos. Duas histórias reais demonstram como a vida cotidiana pode estar interligada a profundas questões existenciais. A primeira se passou durante a Segunda Guerra Mundial, a outra na América Central de nossos dias. Quando Kim Maltbrun tinha 17 anos, a guerra estourou e ele testemunhou a profanação de importantes valores humanos por parte de uma potência estrangeira invasora. Após um ano, em 1941, Kim foi ser marinheiro, mas no outono de 1944, desembarcou na Dinamarca e entrou no movimento ilegal de resistência. Alguns meses depois, acabou preso pelos alemães e, em abril de 1945, foi condenado à morte e fuzilado. Não era raro os jovens assumirem a luta contra a ditadura nazista. Se ela acontecesse hoje, talvez você e seus amigos também se envolvessem nessa luta. Como você acha que reagiria se fosse condenado à morte? O que escreveria quando os guardas da prisão lhe dessem lápis e papel para que você deixasse uma última carta a seus parentes mais próximos? O que Kim escreveu, nós sabemos. A última carta para sua mãe contém a seguinte mensagem. Hoje, Jorgen, Nils, Ludwig e eu nos apresentamos diante de um tribunal militar. Fomos condenados à morte. Sei que você é uma mulher forte e conseguirá suportar tudo isso. Mas quero que compreenda. Eu sou apenas uma coisa insignificante e como pessoa, logo serei esquecido. Mas a ideia, a vida, a inspiração de que estou imbuído continuarão a viver. Você as verá em todo lugar, nas árvores da primavera, nas pessoas que encontrar num sorriso carinhoso. em março de 1983, Marianela Garcia Vigias foi assassinada pelos militares na República Centro-Americana de El Salvador. Fazia vários anos que as forças do governo e os guerrilheiros rebeldes travavam uma feroz guerra civil. Durante essa guerra, uma facção do exército, juntamente com extremistas, havia raptado e assassinado milhares de pessoas. A jovem advogada Marianela formou um comitê de direitos humanos para investigar casos de desaparecimento e tortura. Em decorrência, acabou indo para a lista negra dos terroristas. Ela sabia que sua vida corria perigo. Como você teria reagido a uma ameaça desse tipo? A reação de Marianela foi continuar a luta. No início de 1983, ela visitou uma das zonas de guerra numa missão do Comitê de Direitos Humanos. Ela nunca mais voltou. Porém, uma carta que escreveu em 1980, nos conta qual era o impulso que a movia. Eu luto pela vida, um trabalho real que vale a pena. Não tenho nenhum desejo de morrer, mas já vivi tão perto da morte e de suas consequências que a vejo agora como algo natural. todos nós devemos morrer um dia, mas a morte sempre virá cedo demais para o homem ou a mulher que tem uma intensa sede de viver. Cada minuto que passa tem um significado, uma profundidade maior do que qualquer outra coisa, mesmo que pareça comum e rotineiro. cada rajada de vento, cada canto da cigarra, cada revoada de pombos é como um poema. Sei que os que trabalham pela justiça sempre terão o direito a seu lado e receberão a ajuda de Deus. Estes irão prevalecer e a verdade resplandecerá. É melhor ser rico de espírito do que em bens materiais. alegria de viver. Marianela e Kim lutaram por ideias e valores em que acreditavam. Chegaram até a sacrificar a vida pelo que consideravam certo. Contudo, uma filosofia de vida não se manifesta somente em guerras e situações de tensão. Não se associa apenas a feitos heróicos e a grandes ideias. Nossa visão da vida também trata de coisas íntimas como nossa atitude para com a família e os amigos para com o trabalho e o lazer. Nossa perspectiva está ligado ao próprio modo como desfrutamos a vida. Cada revoada de pombos é como um poema escreveu Marianela em sua carta e Kim sentado em sua cela à espera da morte escreveu sobre as árvores na primavera e um sorriso carinhoso. Se esses dois defensores da liberdade tinham alguma coisa em comum era a experiência de que a vida é algo infinitamente precioso. As cartas de Kim e Marianela erradiam a experiência de valores fundamentais que para nós na nossa vida diária podem por vezes passar despercebidos. Será que precisamos enfrentar a morte cara a cara antes de podermos experimentar a vida? Será que precisamos ver nossas ideias e nossos ideais ameaçados e pisoteados para que possamos compreendê-los? Os que nunca vivem o momento presente são os que não vivem nunca e o que dizer de você? escreve o poeta dinamarquês Pity Rhein num de seus poemas mais uma vez os que nunca vivem o momento presente são os que não vivem nunca e o que dizer de você? O pintor e escritor finlandês Henrik Tikkanen expressou uma ideia semelhante na seguinte máxima ou aforismo que nos dá o que pensar a vida começa quando descobrimos que estamos vivos mais uma vez pensamento do escritor finlandês Henrik Tikkanen a vida começa quando descobrimos que estamos vivos um forte abraço fiquem bem até a próxima quando nós iniciaremos o conhecimento religioso fiquem bem um o o o o o o o o Obrigado.